O cara vai botar uma arma na sua costela e te colocar no braço, escolhe! Escolhe, vai cooperar? Tô aqui, né? Então tá bom, é o seguinte... Rapaziada, aconteceu o seguinte, nós estamos aqui então pra fazer o negócio acontecer e eu tenho que pegar lá a pepita de ouro, né? Vamos lá pegar, vamos lá. Ei, meu truta, tu que precisa de uma pistolinha aí? Isso, pra gente fazer o bem boladinho hoje aí com a menina aí. Então, rapaziada, já deixa seu joinha, se inscreve no canal. E pai? Fala aí. Cadê seus patrão? Peraí lá, dormeira. Rapaz, precisa do cara pro chicote, o cara some, véi. Vixe, ele deve ser de estar na Dragon lá. Peraí, deixa eu ver. Gente, pra quem não sabe, a gente tá caçando o pessoal aí do... Do... Pra sequestrar a menina lá, tá ligado? E bora ver o que é que vai dar, meu patrão. Nossa senhora! Jesus! Ave Maria! Vai dar bote no Brian? Ué, a mulher não acordou, né? Ah, mano, mas é um bagulho com ela, né não? Ah, mas aí é que aí a parte de vocês era essa. Nossa, ia dar o bote no Brian. É. É, galera, deu ruim, porque a galera aqui tá querendo... A galera tava querendo literalmente o dinheiro, tá ligado? Cês viram lá no último episódio? Então assim, que que eu vou arrumar, meu patrão? Os caras agora querem o Brian. Eu só queria resolver a treta com a mulher e ganhar um dinheiro. Bom, os caras querem o cara. E o cara tá aqui. Bom, mano. Vai ser que resta o cara, mano. Vai tá. Já que eu tô aí, né? Já que eu tô no inferno, abraço com a pedra. É a vida. Vai rolar mesmo, então? Vai. É, galera, o trem tá feio. Fala comigo. Aqui. Hum. É. Rolou um negócio muito doido aqui agora. O que aconteceu? A menina, a mulher não tá, né? Aham, e nós tá querendo ir atrás do cara. Eu tô, nós tá aqui procurando ele. Ah, então cê tá. Tá sabendo, então. Beleza. Não, outra coisa. Cê tá querendo saber onde que ele tá. Certo? A gente conversou com ele, né? A gente conversou com ele aqui. E onde que ele tá agora? Ele tava aqui agora. Ele sumiu aí. Na MAC? É. Na vermelha. Cê tá querendo que cê liga pra ele, eu acho. Eu? Eu nem tenho o telefone dele. Ei, te passou aquele dinheiro, passou não? Acho que não. Vou dar uma olhada aqui. Aqui. Mas ele viu cê com essa roupa aí? Viu. Oi? Eu também entendi, não. Eu tô aqui, eu tô na Mercedes, preto. Ah, tá. Então, beleza. Cê tá na Porsche? Tô, tô na Porsche. Não, tô vendo. Então, mas tá atrás da cê, cara. Beleza. O que é, tá aí também? Eu, tá aí. Tá, tá comigo aqui. Tá, beleza. Fechou? Mano, como é que ele sumiu desse jeito? Vai pegar a mulher, vamos pegar a mulher. Cadê o... Ah, Bebel, chegou? Chegou. Ah, tá me escutando, hein? Ah, vocês estão mentindo, vocês vão fazer assaltos agora na casa, puta que pariu. Pegamos ela, tem mais alguém para ele entrar aqui. O Audi, o Audi, o Audi atrás. Deu certo, deu certo, tamo com ela, tamo com ela. Cadê? Uai, por que você está acelerando isso tudo, mano? Cadê os mano? Onde que é o local, onde que é o local? Uai, eu não sei. Você é vergonha, professor! Pegamos ela então. Conseguimos, meu patrão, conseguimos. É muita alegria. Vai passar ela? Vai passar, vai passar ele? Eu passei ele, eu passei ele, mete o pé, vambora. Bora. Passou o cara então. Passou e ela está comigo aqui na Mercedes. Vambora, vambora então. Qual que é a lã que vai estar aqui na Mercedes? Pode estourar, pode estourar. Pode estourar, pode estourar. Pode estourar. Vai estar no porta, cara. O que está com a moça, o que está com a moça, faz o seguinte, vai para os esgotos. Vai para os esgotos. Os esgotos, isso. Lá na área de coida dos esgotos. Vai entrar o... Estou na barragem aqui, viado. O da Porsche, quem é o da Porsche? O da Porsche está aqui, vambora. Cadê? Onde que está? Estou na ferrada? Estou na Mercedes, estou no P1 aqui. Cadê? Estou chegando, estou chegando. Cadê a Mercedes? Cadê a Mercedes? A equipe mais braba do mundo, filho. Valeu, valeu, valeu. Estou chegando de S1000 ainda. Cadê? Cadê? Cadê a mulher? Cadê ela? O carro verde atrás, esse carro verde atrás. A Civil acabou de passar por mim. Bota a mão para cima e joga tudo. Em alta velocidade. Eu estou no poço, estou no poço. Não é assalto, moça. Joga tudo no chão, moça. O poço... Onde monta carro, Leovinho? Fica dois por fora aí fazendo a contenção. Moça, no chão, não para mim. No chão. Só um minutinho, espera aí. Está indo, gente? Agora ela está educada, né, gente? Já viu? Educada a porra já. Quase me mandou tomar no cu. Tá vendo, rapaziada? A operação foi sucesso? Bem provável. Tranquilo. Coopera aí, moça. Não tira gente armada, 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 moça. Que peguei a parte do imunitário dele. Então. Não é para ler os documentos, hein. Larga no chão, filha. Tira na frente do bagulho. Monta carro aqui, Doggy. Mano. Quem está por fora aí, fica rodeando aqui para ver se não vai entrar ninguém. Quem está por fora? Doggy e Leozinho. Cadê você? Nós está dentro do esgoto aqui. Uma balassa que ia tomar. Não Leozinho, cadê você Leozinho. E o te lascando, tá aí? Tô aqui, vendo isso aqui, velho Ai, patrão Se vinga da mulherzinha aí Que fez mal pra vocês lá no começo Caralho, fila da puta Vai ficar mentindo mesmo, porra Dropa esse caralho aí Que mentira, quem mente é homem, filho Tem celular, tá mal Ah, faz o seguinte, faz o seguinte Vai caminhando pra lá, vai caminhando pra lá Em direção lá, vai, não, pra lá Vai pra lá Lá pro fundo, vai pro fundo, meu Vai pro fundo Vai andando, moça Tem um monte de gente a matar Não vai querer meter uma dessa ou não, né? Ah, moço, vocês Faz o que vocês quiserem Não, podemos fazer o que nós quiserem Que não é assim que funciona a vida É o seguinte, cadê o seu marido? Ah, sei lá, meu Cadê o seu marido? Eu não sei, tô sem celular, não posso te dizer Passa o número dele pra nós aí Ah, 55, você acha que eu lembro de cabeça, né? O número nós tem, o bagulho é por ela Pra ligar pro marido, pra falar Pô, ela tá bem engraçadinha, né, mano? Ela tá foda Ela tá, mano Ela é engraçadona, né, velho? Passa, a gente tem que mandar uma foto pra ele logo Mandando papo Alguém aí, manda uma foto pra ele Alguém manda uma foto pra ele aí, ó Já era assim Cuidado, não bota nenhum ponto de referência Só a parede do esgoto Mano, tem que nem botar, Luiz Coloca ela ali no... Ó, o que é isso? O que é isso? Meu Deus Taca ela aqui mesmo, taca ela aqui mesmo Taca ela aqui dentro, porra Você vai ficar correndo pra lá, filha Entra lá Pelo amor de Deus Entra aonde? Hoje é pra brincar de ir, é pra entrar? Entra ali Mas você acabou de sair Entra aonde? Pra lá? Manda ela entrar aqui, manda ela entrar aqui Nem sabia desse lugar aqui mesmo Fala comigo, meus queridos, onde vocês estão? Meu Deus do céu Fala o seguinte, fala o seguinte, alguém? É o seguinte, ó moça O cara vai botar uma arma na sua costela e te colocar no braço, escolhe Escolhe, vai cooperar? Tô aqui Então tá bom, é o seguinte Cadê o seu marido? Não sei te dizer Onde que ele está? Nós queremos... Vamos ver onde que ele está? Eu não sei Pega o número dele aqui e manda uma foto pra ela Pra ele, toma Pega o número dele aqui Bora, bora, bora Pega o número dele aí, ó Eu peguei já Pegou aí, tira uma foto e manda pra ele Manda a tua aí, manda a tua Vai pro cantinho aí, vai ali, ó Pra parede virada pra cá, ó Tira uma foto bem grande Bota a mão pra cima, madame Bota a mão pra cima, madame Mão pra cima Bota a mão pra cima, madame Isso Bota a arma na costela dela aí Vamos tirar uma foto agora Caralho Isso Manda pro... Eu acho que meu marido tá lá na prefeitura trabalhando, né? Tira uma fotinha dela Tira uma fotinha dela É o seguinte, ô moça É o seguinte Isso aqui Não é assalto Isso aqui é um sequestro A gente quer saber uma coisa Mas manda uma foto pro seu marido Tá? Tá entendendo? Claro Foto pro seu marido E eu quero saber um negócio Quanto que a sua vida vale? Moça, eu acho que um cento você consegue Quanto? O quê? Um cento e vinte reais O braio tá quebrado, né, gente? Vocês pegaram a pessoa errada Ô moça Ô moça Ô moça Não mente pra nós Nós lhe conhecemos Você e seu marido São os magnatas aí da cidade Dono de não sei quantas fábricas Rapaziada A gente é estudado, rapaz A gente é estudado A gente pesquisa, rapaz É o seguinte Já mandou o marido dela? Já? Já mandou o marido dela? A gente tá estudando vocês dois faz bastante tempo já É, imagino Aí é o seguinte Quem que era o moreninho com você ali? É o menino que tava trabalhando lá na minha Seu amante? Eu tava ali na frente Seu amante Seu amante? É, é assim Ah, tá Ele vestiu o paletó de madeira Porque eu amo você e não é ele Ele tá no lugar errado na hora errada Então é o seguinte, moça Você vai fazer o seguinte, tá? Você A gente vai mandar uma foto pro seu marido A gente vai exigir uma recompensa Você É bom o seu marido amar você Porque é pra você sair vivando aqui Não é pra ninguém morrer Claro que já teve uma baixa, né? Vocês estudaram tão pouco Que vocês nem ficaram sabendo Que a gente terminou Tem, tipo, uma semana e pouco, né? Eu acho que Vocês não vão conseguir muita coisa, não Mas tem que terminar É uma vida de qualquer jeito, né? Você foi casada com ele Então, assim É, então Né? Tem que ter um mínimo de consideração Ou não, né? Às vezes não Por isso que eu falei no mínimo um cem, entendeu? Acho que no máximo uns mil reais Ex-mulha, vocês sabem como é, né? Rapaz Você terminou, ele terminou Irmão Você virou conselheiro de casamento Nós estamos aqui pra recompensa, irmão Não Bota a arma na costela dela aí E manda pra ele Só eu que tô achando que ela tá muito tranquila Ela tá no caô, mano Tá no caô Ela tem caô aí, mano Tá na Disney Tá na Disney É o seguinte, chega aqui Pera aí Fica aí com ela Chega tu aqui o... O... É eu mesmo? Da boina E você também Vamos lá Fala comigo É o seguinte A gente vai ter que fazer o seguinte Quem é que nunca teve contato com ele? Quem nunca mandou uma mensagem? Eu Mas ele tem meu contato É, então ele vai saber quem é Tu? Tu ou da boina? Como é que eu posso te chamar? Eu já conversei com ele Mas eu não tenho o número dele Não tem? Então fala o seguinte Ô, Tila Manda o número pra ele Tu vai mandar uma mensagem Tu vai ligar em anônimo Tá ok? Como é que eu ligo em anônimo? Tu sabe ligar em anônimo, ô Gaucho? Tá aí no chão o celular Pega aí Aí Não, pega aí e ele liga Vai lá, ó 55 35 Pera aí, pera aí, pera aí E aí, rapaziada Como que tá aí? Pode falar aí 55 35 Aham 55 Aham 059 Liga lá e fala assim, ó Já tem a foto? Vamos tirar a foto lá na costela dela de novo Bora Atividade Atividade, senão vira saudade Entendeu? Madame, faz favor, levanta a mão aí pra cima de novo Que a foto ficou mal tirada Não, também fumar também é foda, né? Ah, cê falou pra ficar à vontade Vai Levanta a mão pra cima Aí, aí, abuso Levanta É o seguinte, levanta a mão, tá? Levanta a mão Ele vai ligar pro seu marido A gente não quer que você vire estampa de camiseta, tá ok? Não Tá A gente quer que tudo saia como planejado, tá entendendo? Entendi A gente só quer A gente só quer o nosso ganho Só tamo tirando aqui o sustento das crianças Comprar o leite moça, tá ligado? É Comprar o leite nani Aí A gente quer que mil conto dividido em quinze pessoas Acho que não dá muita coisa Dá não, mas o que a gente tá pensando é um pouquinho maior, minha querida Relaxa Só um pouquinho Só um pouquinho É Aí, ó, alguém fica na porta ali atrás do carro ali Só dando um visu Tem um carro verde ali, fica atrás agachado e só dando um visu Cês tão precisando de quanto, pessoal? Cês querem que eu faço piques? Vinte Ô, meu, azar Vinte, vinte Milhões Aí, ó, a seguinte Passa? Passa, impressa a hora, hein Engraçadinha Engraçadinha, você Ela é cheia de onda, mano Ela é cheia de onda Engraçadinha Tem dez nega aqui na cara dela Aqui, ela tá tranquila Porque vocês tão ligado que isso aqui não pode, né? Por isso que eu tô gastando onda Ah, não pode não, é? Não, não tô subindo já Então, sobe aí pra nós Não pode ir o que exatamente, sequestro? Ah, cês tavam ali na porta da receita, filho Não, não Primeiramente, ponte não é porta, tá, querida? Ui Tá, mas cês tavam lá na ponte já Não, mas isso aqui é caso de resolver em outro lugar, vamos lá É É É, é contra a bíblia, né? É, é contra a bíblia Então vai lá Ô, meu, falei que Falei que eu não estaca a mulher dele aqui O que mais pra falar aí? Fala com ele Fala que Fala que Se ele não depositar 20 milhões em espécie, em euro Numa mochila e largar em tal lugar Ela vai virar estampa de camisa Caralho, ele mandou assim Hum, e aí? E aí? E aí? E aí? Caralho É o amor Que mexe com a minha cabeça Tá, plano B Plano B Plano C Quanto cê tem? É o seguinte Quanto cê tem? É, ele é você demais, né? Tem nada Tem sim Como assim? 20 mil eu sei que cê tem 20 mil 20 mil eu tenho mesmo Pois é É que foi aqui no chão uns 10 mil Não 10 mil não tem 10 mil não quer não Pelo menos 10 mil Mas já vai desistir fácil sim de conseguir dinheiro Não, lógico que não Lógico que não Tá, duro, né? Ó, moço, é o seguinte A gente quer que tudo saia como planejado Tem carro chegando Quer o carro que chegou aí? É que tá mudando os carros aqui lá Ah, já, já A gente tá organizando os carros Caso aconteça algo que não tá nos planos É o seguinte Moço Quer que tudo saia como planejado Cê quer sair bem daqui? Cê quer sair viva Com seus braços Suas pernas Sua cabeça Não, porque tá vendo esse cara aqui, ó De máscara De máscara Máscara laranja ali de caveira A gente não chama ele de açougueiro por mal, não Sabe? Ele tá aqui pra brincar É, esse cara aqui Ele gosta de cortar as pessoas Colocar uma mala E enviar o familiar Ô, ele perguntou se Se a gente quer que ele vá em algum lugar Alô, valor? Valei Fala com ele Só se for pra negociar Não, mano Isso aí é emboscada Tu acha que ele é Faz o seguinte Faz o seguinte Fala pra ele depositar a grana Na conta do laranja Tá ligado? Já sei Seguinte Seguinte Pega a visão Nós vai no lugar agora Ela tá sabendo Tá escutando tudo Se você não sabe, né Tipo assim Vem cá Ah, mas ela não tá Comunicação com ela Não Ela não vai poder fazer nada Ela tá falando Que tá subindo Não sei o que aí Meu parceiro Cê confia nesse troço aí? Tá doido? Vem cá Tá doido? Você pode confiar não, filho Confia não, tá? Confia não Aquilo é bicho ruim A conta dela com a cara Dei a conta Você vê que é bicho ruim Meu parceiro Vamos fazer o seguinte Ele falou que só quer entregar o dinheiro Se for pessoalmente Ah, é? Não, não, mano Ele falou que se perguntou Se quer que eu encontre em algum lugar Tá ligado? Não Fala com ele Que mochila A mochila fica num lugar E ela fica no mesmo lugar Depois que a gente pega Dá pra encontrar também Nós encontramos Ele vai pegar onde nós Vai matar Cara, cara Tem um lugar Tem um lugar Que tem só uma entrada E uma saída Lá no porto O problema é quantos Que ele vai vir Não dá pra confiar nessa De cara a cara com ele Manda laranja, porra Tem um laranja Hora dessa A polícia tá caçando Nós como um louco É só falar com ele Nós vamos mandar um laranja Se você matar Não vai fazer diferença Nenhuma pra nós Ô, mano Eu sou bem louco Eu mando meu picos pra ele Manda o picos, então Manda o picos Depois eu troco meu picos É, ué Manda o chave aleatória Chave aleatória Manda pra ele Fala assim Chave aleatória Não, mas não tem um picos Falso aí, não Que você consegue tirar o dinheiro Não, mano É só você mandar O seu picos E colocar embaixo Chave aleatória Acabou Depois a civil Vai investigar, né Não, mas chave aleatória Ele colocou chave aleatória Vão lá Vocês ficam escutando Essa mulher é do cão, filho Tá bom, tá bom Não perguntei isso Pra onde você Você estava indo Eu tava indo pro leilão Vocês não ouviram? Vocês estavam lá na porta Eu falei bem alto Seu marido tá onde, doutora? Seu marido tá onde? Ah, cara Eu não sei Não, porque o que O que surgiu Eu tinha acabado de acordar Ali na mecânica Vocês me pegaram Sem celular Sem nada Felizmente não tem O que surgiu No nosso ouvidinho aqui No ouvido Na nossa galera aqui Rapaz Que é Seu marido tava querendo Meter o louco aí Tirar todo mundo E todo mundo aí Tá ligado? Pegar tudo lá no leilão Gastar a fortuna dele Que não sei o que Não deixar nada pra ninguém Dá uma desumilde, entendeu? Aí esse papo é reto? É certo? Ah, não sei Aí tem que ver com ele Aí ele é marido Você não sabe de nada, não? Não, porque é ex-marido, né? A gente fala isso Chega aqui Chega aqui Chega aqui É caô, tá? Você é caô Não procede não Procede A gente, a partir de agora Começa a andar separado Já que vocês não gostaram Procede, procede não Ah, caralho Mano, ela tá Fala pra isso O que que tá rolando? A gente não pensou nisso O que? O que que rolou? Mano, é que aqui na City Pela lei de tudo aí Dos deuses Tá ligado? O que? Querendo ou não A gente tá meio que roubando Mas ela me roubou primeiro E eu tenho prova Tem prova? Tem Tem Tem, tem Tem E outra coisa Na lei também fala Que não pode ficar falando Que namorada é da prefeitura Que tá subindo É Vem cá Aqui Aqui Deixa eu falar um negócio pra você O que? Vai ter o que? Não vai ter o que? É o seguinte Não, pera aí Fala Pera aí Pera aí Pera aí Fala 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 Sequestro com Sequestro com resgate Tá na bíblia Se você me entende Que não pode Então Mas extorquir e roubar pode É Você Você extorquir, né? É Extorquir e roubar pode Matar na Disney Que vai se tomar na nossa frente Vai se foder Extorquir pode Só não pode Só não pode sequestrar E pedir resgate É isso? Não Não pode extorquir Eu tô lendo aqui Ah Pra porra Pra porra Vai pra porra Tá me tirando Tá me tirando Vambora Tá doido Isso aí eu fiz Passamos a guria Ah Pra porra Vai ter a Porsche Caralho Vai ter a Porsche Acabem todo mundo aí Pera aí Pera aí Vaga aqui na MEC Pra mais um Eu dei a bíblia inteira Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Eu tô de pé Tô de pé Deu que mataram a guria Passamos Meti nela Um tiro na cara Pra ficar ruim Fogada 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 Ela rouba os outros Tá ligado Ela rouba os outros Ela extorque os outros A gente tem prova E não é um pop de resgate Beleza então Mas ela tomou um tiro na cara É isso Pede o PZ nela Pede o PZ Pede o PZ Beleza Não mano Eu fiquei puto Osmar Eita Ah O cara tirou a ponte mano O que que tu fez cara Opa meu querido Tudo bom Pode mandar aí Aqui Tá tudo Tá tudo no jeito Tá Foi tudo GoPro Tá toda aqui Meu parceiro Boa Aí rapaziada Tirando o meu aqui Parabéns a geral envolvida E tropa Foi da hora Foi da hora Tirando Tirando o fato Dela ser muito egocêntrica Tá ligado Aqui não funciona não Viado Eu tentei trocar de roupa É uma skin Fez Lá dentro Lá dentro Lá dentro Tá ficando corredindo a moral Aonde É foda Esse cortinho verde Pode ir Já peguei carona aqui É aqui Parabéns aí rapaziada Pela execução do bagulho Boa Vou botar a roupa do 01 E o melhor de tudo Ninguém foi preso E nós matou ainda Ô já subiu o PD da mulher aí Que eu nem eu tava morto Ô tomara Então não tem não Ô quem que tá responsável De se fazer isso aí mano Metiu um tiro na cara da mulher Viado Né Toca pro leilão agora Alô visão Visão aí todo mundo Fala pra mim Passa visão aí Acho que pra mostrar o PD Tem que ter imagem Pô dando o PD Ah Tem imagem Tem Coloca Tem aí ó Ô Motilas Motilas Gravou ela estelionando vocês? Gravei também Ela falando assim Agora é 20 Ela falou assim Agora é 20 Tá bom Tá melhor aí Então Vamos A gente tá indo pro 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 leilão já Alguém quer carona? Eu tô indo pra lá já Tô indo pra lá de golfeira Com os meninos Tá bom Eu só daria uma carona Aqui na cadeia Porra O da cadeia Fica ligeiro Que não vai passar E pegar Golfão branco Pô mano Mulher folgada Mano Nossa Subiu nem o negócio ali Véi Falei Vou dar nela um tio Alfa Kel Tá indo pra lá? Positivo QSL 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 TKS Eu acho que eu não tô com a pessoa Certo Eu não tô na rádio Certo não Oi Cuidado Uai Pode falar assim Não pode não É rádio É pote com o que Pô Eu sou estudado Eu sou um bandido estudado Já acredite? Foi mal Vale nada É uai Tem que ser estudado Como é que você vai entender O que a polícia Tá falando com você Uai Tô zoando hein gente Tô chamando ninguém de burro não Mas é bandido estudado Não é bandido pé de chinelo Não é pai Ou agora eu falava com você Pensa um tiro gostoso Nossa Ô mano eu tô Eu tô nessa sensação até agora Eu tava quase atirando na sua frente Malu Pra eu ficar doido E a gente vai pro leilão agora, beleza? É nóis.